Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Mais uma vez nós por cá, dando início a mais um vídeo, a mais um registro. E hoje estamos aqui, região centro-oeste do país, estado de São Paulo, já nos aproximando aqui da divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Aqui estou pela SP300, via Marechal Rondon, ainda em Castilho, São Paulo, já sentido aqui a Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Aqui do alto já é bonito, a chegada a gente já vê todo o represamento lá embaixo, do Rio Paraná, aqui para a usina hidrelétrica de Jupiá. Então aqui nós temos em Três Lagoas uma usina hidrelétrica, usina de Jupiá, e ali tudo o represamento do Rio Paraná para o funcionamento da usina hidrelétrica. Daqui a pouco estaremos passando ali, na ponte ali, sobre o Rio Paraná, que faz aqui neste ponto a divisa de estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Estamos no período da manhã, uma manhã bem bonita, ensolarada, quente. E vamos, então, seguindo aqui para adentrarmos ali ao estado de Mato Grosso do Sul. Aqui a gente tem essa rotatória grande aqui, a gente pega ela aqui para a esquerda, para Três Lagoas. Três Lagoas, Vila dos Operadores, que no caso é para cá, a direita aqui, que na época da construção da barragem aqui, da usina hidrelétrica, se construiu uma vila ali, Vila dos Operadores, para a residência aí de todo mundo que trabalhava aí na construção da usina e suas famílias. Hoje em dia, é o condomínio residencial Encontro das Águas. Então, era a antiga Vila dos Operadores. Então, aqui, já é a BR-262. Ainda estamos no estado de São Paulo, logo ali já é Mato Grosso. E nós vamos seguir aqui pela BR-262, em direção ali à capital do estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então, aqui, já estamos chegando na ponte sobre o rio Paraná, ponte da divisa aqui. Usina hidrelétrica de Jupiá. Ali tem-se a ponte ferroviária também, ponte ferroviária Francisco de Sá. Vou estar abrindo o vidro aqui para a gente contemplar uma paisagem melhor. E aí 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 Muito bonito aqui. O Rio Paraná O Rio Paraná Os importantes rios aí E aí E aí E aí Ali mais em cima É Em Ilha Solteira Tem outro Tem outro represamento dele ali E aí Que também tem a usina hidrelétrica ali De Mato Grosso de Mato Grosso de Mato Grosso de Mato Grosso do Sul. Seguindo aqui Um trechinho aqui Um trechinho bom ainda Um trechinho bom ainda Até Corumbá E aqui Logo aqui na frente A gente já passa pelo perímetro urbano de Três Lagoas A terceira cidade mais populosa Do estado de Mato Grosso do Sul Uma importante cidade aqui No estado Na região Nós já temos o monumento ali Três Lagoas Na rotatória Também a gente Pega para a esquerda Para estar aí no sentido A cidade aqui Continuando O traçado aqui Da BR-262 Bem bonito ali Três Lagoas E aqui os acessos para a usina Hidrelétrica de Jupiá Tá com bastante trepidação Os veículos de carga Veículos pesados Vão passando ali E afundando Logo aqui Nós temos o posto fiscal Jupiá Parada obrigatória Para veículos com carga No caso aqui Estamos com o veículo vazio Então a passagem se dá aqui Pela esquerda E é assim Já vamos então Aqui no perímetro urbano De Três Lagoas Três Lagoas Tem esse nome Justamente por Três grandes lagos ali Lagoas ali Mas na região central Já ficou aí Com o nome de Três Lagoas É uma cidade bem grande Já Ultrapassa aí A casa dos 130 mil habitantes Atividade forte Da agropecuária No município aqui Na região O turismo também Tem se desenvolvido bastante Vários pontos turísticos Uma cidade bem Bem procurada E bem visitada Neste aspecto também Aqui a saída BR-158 Quem vai sentido aqui Aparecida do Tabuado Paranaíba Dentre tantas outras Dentre tantas outras Tem sinal que choveu Bastante aqui Durante a noite Viu Ontem a noite ali Pra trás Tava armando chuva E aqui Deve ter chovido Bastante Acho que é um estádio Umas bancadas Aqui Algumas conselheiras Selecionárias Loja da Havan Ali na esquerda E agora Começam-se Os semáforos E é demoradinho 80 segundos 80 segundos Pode até manetar o veículo E aguardar Aproveitando aqui Da tecnologia Volvo FH Acionamento Desacionamento Vamos dizer assim Automático Do freio estacionário É muito bacana A gente colocando Só seleciona A marcha aqui E aí E aí a gente E aí a gente Não precisa mais Vir aqui No botão Pra Pra tá Desacionando O freio De estacionamento Basta Que a gente Acelere Coloca a marcha Aqui Seleciona Aqui E acelera E ele Solta Automaticamente Mais uma Tecnologia Aí Volvo Facilitando Aí A nossa vida Trazendo Conforto Comodidade Segurança Mais um Semáforo E vai Fechar Esse é Mais rápido 24 segundos Havia Obras Ali Pessoal Teve uma Uma pausada Ali Pra não ficar Muito extenso E a gente Parado Vamos Continuando Aqui Terminou A pista Dupla Ali Avenida Ali Já Tamo Aqui No trechinho Da Pista Simples Estão Com obras Aí De Reparação Manutenção Os trechos Aqui Muito Com trepidação Mesmo Buraco Trepidação Semendos Paliativos E a gente A gente vê Também Muito transporte De madeira Muita carreta Transportando Madeira É bem comum É bem comum Aqui Principalmente Aqui na 262 Agora Aqui Depois de Três Lagoas Sentido Água Clara Aqui Esse trecho Aqui É bastante Comum As obras Estão Por Aqui Operação Tapa Buracos Mas Achei que Estava Recapiando Mesmo Mas A princípio Não Só Tapa Buraco Mesmo Destao Porto Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem muito movimento aqui. Mais um monumento aqui na rotatória, bem bonito também. As araras. Para quem vai, região ali central, cidade de Três Lagoas. Tem muito caminhão de transporte de madeira, muita movimentação desse tipo aqui. E aqui na última rotatória a gente pega para a esquerda aqui, no sentido Água Clara, Ribas do Rio Pardo, capital, Campo Grande. Olha a rotatória aqui, bem apertadinha, viu? Veículo longo assim, principalmente com o eixo erguido. Passa a pontinha. Passa a pontinha. Mais uma obra aqui também. É isso aí então, pessoal. Dessa forma passamos aqui pela cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vou seguindo meu destino aqui então pela BR-262, sentido aqui Água Clara, sentido aqui a Campo Grande. Bacana pessoal, um abraço então a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim ele nos permitir.